Item 4, processo Rt. 8.500, 26.58, 2013, 74. Reajuste de tarifário anual de 2013 da Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, a partir de 7 de agosto de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Vou fazer uma análise bem resumida, até porque as premissas básicas utilizadas com respeito a PLD, o uso de decretos, etc., são as mesmas já destacadas pela Andréa nos votos anteriores. Começo no item 4. Por meio de correspondência, de 5 de setembro de 2013, a Iguaçu encaminhou à ANEL a proposta de reajuste tarifário médio de 3,27%, ser aplicada em suas tarifas, 0,61% relativo ao cálculo econômico, 2,66% aos componentes financeiros. Conforme nota técnica 319 da SRE, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 8,03%. A tabela abaixo mostra que 10,01% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,74% para os conectados em baixa tensão. O percentual do IRT econômico, 6,34%, 5,48% diz respeito à variação dos custos da parcela A e 0,85% a atualização da parcela B. A esse IRT é acrescentado e subtraído financeiros, dependendo do sinal do processo anterior e desse processo. isso resulta, estará na última linha do item 7, o IRT médio de 3,31%, menor do que o efeito médio para o consumidor de 8,03%. O que diz respeito ao fator X, esse é o primeiro reajuste da Iguaçu depois da revisão, o fator X calculado lá atrás foi de 1,48%, e agora em função do desempenho da empresa no que diz respeito à qualidade, e o fator X aumenta em um ponto percentual, passando para 2,48%. Esse valor é subtraído do IGPM, que foi 5,40%, o que significa que a parcela B é atualizada em apenas 2,92%. Se o X tivesse sido zero, seria 5,40%, que é o valor do IGPM. Aqui é a tabela com os valores mais relevantes. Em alguns casos tem sido normal, encargos setoriais, valor muito próximo de zero, ou até negativo, no caso aqui não, mas adiante tem a explicação que o valor do encargo, que em cima do ISS, segurança energética, dá 2,06%, ele não foi repassado pela CDE, portanto os consumidores, no caso da Iguaçu, já estariam pagando agora nesse reajuste. E a compra de energia, com evolução também positiva, de 2,25%. Essas são as variáveis mais relevantes, além dos financeiros subtraídos e acrescentados neste reajuste. Aí está o mix de compra, é uma distribuidora pequena, quase tudo atendido por contratos bilaterais, a empresa tinha contratos com a Celeste, que passou a comprar direto no mercado, a um preço um pouco menor. Aí está o valor médio do contrato de compra. O André leu lá o da Celeste, eu acho que 155, o mix de compra da Celeste, que hoje é o mix de compra da empresa aqui, 152, é R$ 139,38. Ela agora também já recebe energia de Angra e de Itaipu. Isso ajuda bastante a reduzir o preço do seu mix de compra. Aí, novamente, o que as autorizações dadas pelo Decreto 7.945, que diz respeito ao repasso do encargo de segurança energética para a CDE, no caso da Iguaçu, o valor é pouco mais de R$ 2,2 milhões, de R$ 200 mil, a segurança energética, mais energia de reserva. O gráfico é a composição dos custos. A neutralidade dos encargos, no caso da Iguaçu, foi um valor positivo, com um efeito de 0,67 pontos percentuais. Aqui o valor da CVA, no caso da empresa, essa CVA, como não alcançou os critérios ali atendidos, efeito médio tarifário de 3%, a revisão, por causa aqui, reajuste. Reajuste de 8%, ou impacto da CVA de 2%. Por causa disso, no item 14, considerando que no caso da Iguaçu, não foram atingidos os limites previstos na Reservação 549-2003, o saldo da CVA e de encargo, furado nesse processo, aí está o valor, respectivamente, não serão cobertos com o recurso da CVA, e aí foram repassados as tarifas dos usuários. Aqui o valor das subvenções, que significa, no item 17, que no item 16, de 2 milhões e 600 mil, a Eletrobras vai repassar para a Iguaçu, mensalmente, nos próximos 12 meses, mais de 218 mil reais. o efeito da subcontratação foi negativo. Bom, essas eram as variáveis mais relevantes para o caso da Iguaçu. Por isso, passo direto lá para o dispositivo. Do exposto, do que consta do processo, voto pela emissão de resolução, com o objetivo de homologar o índice de reajuste tarifário anual médio de 3,31%, ser aplicado às tarifas da Iguaçu, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 8,03%, sendo 10,01% para os consumidores conectados em alta tensão, e 6,74% para aqueles conectados em baixa tensão. Voto ainda para fixar a tarifa de energia e a TUSD, provar a previsão anual de encargo, serviço sistema de energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras a Iguaçu, para custeio de subsídios retirados da sua tarifária, e homologar o valor mensal a ser repassado também pelo Eletrobras a Iguaçu, em relação ao período de dezembro de 2013, a julho 14, referente ao equilíbrio de redução da tarifa concessionária de distribuição, conforme previsto no artigo 13, inciso 8, da lei 10.438, de 2002, redação dada pela 12.839, de 2013, e em cumprimento ao disposto ao artigo 4º do decreto 7891, de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual médio de 3,31 a ser aplicado às tarifas da Iguaçu, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,03%, sendo 10,01 em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 6,74 em média para aqueles conectados em baixa tensão. E demais condições aí do voto do relator. Próximo item.